Fala Vital Brasil, meu nome é Luiz e eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. A primeira é, quais são as espécies de piton que vocês têm aí no Instituto? E a segunda é, qual é a forma de reprodução delas? Tamo junto, valeu? Olá amigo, tudo bem? Cara, desde já quero te agradecer pelas perguntas. O Instituto Vital Brasil hoje tem sete picos. Temos uma malaiopito reticulado, temos cinco bivitatos e uma régeus. Essa bivitatos, ela é albina. Rapaz, e a reprodução desses bivitos são fantásticos. Elas podem reproduzir 40 ovos no período de dois a três meses, ok? Então valeu, obrigado pela pergunta. Legenda Adriana Zanotto